Olá povo lindo do meu canal, vamos para mais um bordadinho, vamos terminar, eu trouxe aqui meu bordado para compartilhar com vocês o termínio deste borango, ok? Esse aqui é ponto sombra e ponto reto, então vamos lá! Oi gente linda, olha a linha que a gente vai bordar essa aqui, viu? Círculo mesclada e a vermelha. Eu vou usar só a vermelha porque a círculo mesclada verde eu já usei. Para não ficar longo o vídeo, eu tive que deixar só um pouquinho para a gente gravar. Esse aqui, avisando a vocês que isso aqui é ponto reto, é o mesmo ponto que eu fiz aqui, aqui que vou fazer aqui, é esse aqui. Ele é o mesmo ponto das folhinhas. Agora essa folha grande, essa é ponto sombra, esse laço também é ponto sombra com linha branca, ok? E esse aqui é ponto costura, esse aqui é ponto reto. Vamos lá! Esse aqui é um joguinho americano, a coisa mais linda do mundo. Com esses cachinhos. E assim, olha. Espera aí, deixa eu botar meu óculos, que eu agora foi que me lembrei que estava sem um óculos. Pronto. Vamos lá. Aqui. Todinha, acompanhando o risco. E botando ali dentro. Ok? Apenas no risco. E botando aqui dentro. Ok? Tanto você pode bordar de lá pra cá, como daqui pra lá. Como eu estou fazendo. Aí, às vezes, é sua. De todo jeito, sai mais bonito. Mas eu gosto assim, porque o morango fica numa forma mais cheinha. Não fica aquele tão lambido. Não é, meninas? Eu quero saber de vocês quem é que está bordando. Que tem muita gente bordando que manda pra mim as fotos no zap, pra mim ver das novidadesinhas que está fazendo. Essa aqui é a época boa da gente bordar, porque é uma época, pelo menos aqui, está fazendo muito frio, chovendo. Deixa eu fazer assim, pra mim botar pra cá, por baixo. Pra sair ali, olha. Pra sair desse outro lado aqui. E aí. E aí. Tá vendo aqui? Todinho. Eu disse a você que tanto fazia. Daqui pra lá, como de lá pra cá. O importante é que o pontinho... Tá vendo aí? De lá pra cá. Tá vendo aí? Nosso cachinho lindo e maravilhoso. Na verdade, no pano ele fica assim, desse jeito. Que é na ponta do pano. Então, aqui a gente vamos arrematar. Arrematar aqui agora. Esse é o avesso. Porque é ponto sombra lá, né? Eu falei pra você. Esse aqui é o direito. Quero agradecer a todos os inscritos que já estavam inscritos e os que se inscreveram agora recentemente. Quero dar um obrigadão pelos likes que vocês me dão, pelas assistidas que você dá no vídeo, pelas horas que passam assistindo meus vídeos. Um obrigadão. Dizer a vocês que eu estou bem grata mesmo por vocês me ajudar. E quando eu melhorar mais, eu boto mais vídeos. Mas, por enquanto, vocês tenham paciência, que eu só estou botando um vídeo só por dia, tá certo? E, às vezes, tem dia que eu não posso, aí não boto. Mas, uma boa noite pra vocês. Fica na paz de Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Meninas e meninas, beijos! Meninas e meninas, beijos!